Oiê, oiê, oiê Tia Leila, você tá doida, isso sim Não é não, é que eu sou tão bonitinha Oi, pessoas lindas que chegaram até aqui Tudo bem com vocês? Meu nome é Leila, sou Leila Diniz, advogada inquieta em todas as redes sociais No vídeo de hoje, segundo sorteio Positividade 2018 Positividade sempre, negatividade não Porque ninguém precisa de negatividade nessa vida Nem pra mim, nem pra vocês Já vão clicando no joinha nesse vídeo Vindo com o sorteio de itens de material escolar Mas Tia Leilinha, as aulas já começaram Começaram, mas sempre tem aquele item maroto Que a gente quer colocar nos nossos estojos, nas nossas mochilas E também uma camisa desapego Era da Tia Leilinha, mas Tia Leilinha acha que deu uma engordadinha Não serve mais E você pode colocar por cima do seu uniforme Dá aquele toque feminino especial que só você sabe fazer Ok? Vamos a todos os itens agora Primeiro item, essa agenda maravilhosa Em cores bem femininas Pequenininha, compacta Pra caber dentro do seu estojo Se for grandão Dentro da sua bolsa, da sua mochila Super fácil de carregar pra anotar suas provas E trabalhos a serem entregues Aquele encontrinho com o seu contatinho Quem sabe, não é? Dependendo da sua idade Use e abuse A imagem não fica boa Por quê? Porque ela está empacotada Envelopada E eu não vou tirar o gostinho da pessoa vencedora De arrancar este plástico E ser a primeira a ter contato com essa belezura aqui Suas aulas podem até terem começado Mas sempre haverá o espacinho para um caderno lindo, lindo, lindo De unicórnio Com cores tão meigas Tão pastéis Não é? Candy colors Então, Tia Leilinha comprou esse caderno da Tilibra Com esse unicórnio lindo Cheio de brilhos Olha que coisa mais linda Contra capa de estrelinhas Aqui tem um porta Trecos Porta trabalho Recados Aí você abre Continua com essa estampa linda E temos adesivos Conta para a Tia Leilinha aqui embaixo nos comentários Se você tem coragem de arrancar essas belezuras e usá-las Eu, quando estudava, não tinha coragem Terminava o ano Isso, quando tinha caderno com adesivos, né, gente? Que era uma riqueza isso aqui Hoje é muito fácil de encontrar Mas quando eu era estudante lá em 1900 e bolinha Quando eu conseguia uma página inteira de adesivos Eu deixava intacto Que bobagem, né? A gente tem que usar e abusar, gente Ninguém sabe o dia de amanhã E as folhas são assim Com coraçõezinhos, olha A contra capa é com uma linda unicórnia E pode ser sua Próximo item Esse grampeador tão necessário no momento de entregar trabalhos em sala de aula Se você deixa dentro do estojo, facilita a vida E já vem também com os grampinhos respectivos Tia Leilinha achou tão bonitinho esses adesivos aqui da Minnie Que comprou também Não sei onde é que vocês poderiam utilizar Mas vai junto no kit E como acessórios nunca são demais Clipes variados coloridos E rachinhas coloridas Mas que a cabecinha aqui, ó É de plástico pra não machucar ninguém E tia Leilinha não poderia deixar de fora Um estojo todo glitterinado Purpurinado Olha que lindo Na imagem não fica tão bonito quanto ele é pessoalmente E essa cabecinha de fora não faz parte do estojo Ele é um lápis que a tia Leilinha colocou aqui dentro Oi! Tudo bem com vocês? Inscrevam-se no canal da tia Leila Deixe o seu joinha pra participar deste sorteio Oi! E os outros itens que estão aqui dentro Todos pra uma pessoa só Temos uma cola bastão de princesa O que mais? Uma caneta marca-texto rosa Que também irá pra você Foca, foca, foca Aê! O que mais que nós temos aqui? Meu Deus! Tia Leilinha quando estudava isso aqui Tinha saído essa caneta quatro cores só Essa daqui é de seis E irá pra você também neste kit maravilhoso Temos cores preta, azul, verde, amarelo, vermelho e roxo Lilás Olha que coisa mais linda Pode ser seu Você faz assim Ela fixa Depois você roda assim Olha que bonitinho Facilita a vida, né? Essa lapiseira pink Coisa mais linda também Um lápis de... Do que, gente? De coruja Um caderno de unicórnio Um lápis de coruja Você estará assim totalmente na modinha dos itens de material escolar Temos também uma caneta rosa Da Tilibra E, não menos importante Uma caneta corretiva Antes o meu era um branquinho Era um líquido assim A gente passava um pincelzinho Agora tá muito mais prático Vem na ponta, aparece uma caneta Você escreve por cima do que errou E tá tudo certo E esse estojinho é assim, ó Super compacto, prático Eu comprei pequenininho Porque era o tamanho que eu gostava de usar Eu acho prático Porque cabe dentro de qualquer bolsa De qualquer mochila escolar E se precisar carregar Não é um trambolho gigante E essa cabecinha do lápis Se você deixar só de enfeite aqui, ó Fica fazendo parte desse estojo Meigo, lindo, maravilhoso e alegrinho E pra finalizar O que a Tia Leila estava dizendo Essa camisa, coisa mais linda Da Hering, tamanho P É um desapego da Tia Leilinha Tia Leilinha já usou É usado, mas está novinha Porque a Tia Leilinha lava as suas roupas Nas mãos Pra mantê-las cheirosas e novinhas Você vai poder dobrar aqui Usar assim Por cima do seu uniforme Da sua camiseta Você faz um nozinho Na ponta aqui, assim, ó E vai toda estilosa Fashion pra sua escola Então, se você quer ser a dona De todos esses itens de material escolar Mais essa camisa de desapego Pra deixar seu uniforme fashionista Você precisa apenas Inscrever-se aqui no canal Inscreve-se aqui embaixo Aqui, tem um retângulo vermelho escrito Inscrever-se Clique ali em cima Coloque o seu e-mail do Gmail E pronto Já estará inscrito Clicar no sininho do lado É um sininho bonitinho ali Uma sinetinha Pra quê? Pra você ser avisado Todas as vezes Que a Tia Leilinha postaram um vídeo novo Temos sorteios Sempre por aqui Inclusive nas lives Onde a Tia Leila Pra incentivar a leitura Sempre sorteia livros Ok? Deixar um joinha pra mim aqui nesse vídeo Positividade sempre Negatividade não Porque ninguém precisa de negatividade nessa vida Nem pra mim Nem pra vocês Deixe um comentário aqui pra mim Algo engraçado Alguma curiosidade E não deixe de se inscrever no formulário O link vai estar aqui embaixo No box de descrição Clique em mostrar mais Pra acessar o link Pra quê? Pra você ir lá preencher no meu blog Um formulário com seu nome Cidade, e-mail Porque é assim que a Tia Leilinha Entra em contato com você Caso você seja a pessoa vencedora Ok? Vou ficando por aqui Beijinhos mil Fiquem com Deus E tchau Ah! E junto com o sorteio Esse sorteio de materiais escolares Tia Leilinha vai abrir também Um sorteio de maquiagem Com esses três itens Essa big paleta da Fenza De corretivo Assim atingimos o maior número De pessoas, de meninas possíveis Que pode escolher Fazer misturinhas E uma base Ruby Rose E um pó compacto da Bela Femme Participem também O link deste sorteio de maquiagem Estará no box de descrição De este sorteio de Materiais escolares Tchau 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 Tchau